Boa tarde aos amigos que acessam o canal, aqui é o Adir. Bom, aproveitando essa tardezinha de domingo, eu vou fazer duas coisas agora pra gente ver como é. Eu vou fazer um resgate de pontos do cashback do banco original pela terceira vez. Meu terceiro resgate eu vou botar de novo lá para acumular no pagamento do meu cartão, que eu já tenho sobrando lá, já paguei meu cartão com cashback quatro vezes. O mês que vem vai ser a quinta vez que eu pago meu cartão de crédito do banco original com cashback. Então, aproveitando que como eu vou fazer esse resgate, eu também vou aproveitar e vou pagar meu cartão Santander Free antecipado dentro do banco original. Então, vamos lá, primeiro para o Santander Free, aí depois eu faço o resgate. Aqui a gente está na fatura do meu cartão. Como eu não vou mais comprar com meu cartão, eu resolvi pagar minha fatura. Então, vamos aqui copiar o código de barra porque eu vou pagar ele no banco original, digital. Eu programo esse pagamento hoje, que é domingo, mas amanhã o pagamento dá início. Aqui está meu código de barra, copio, já copiei o código de barra. Agora eu vou sair daqui, né? A gente vai agora para o aplicativo do banco original, porque eu vou fazer o pagamento lá. E vou aproveitar e vou fazer o resgate do cashback. Aqui nós estamos em pagamento. É só segurar na telinha do seu smartphone ou do tablet e colar. Você colou, tudo ok. É só dar prosseguimento, né? O código de barra já está aqui e ele já vai iniciar o pagamento. Só que teve uma coisinha. Deixa eu ver qual é o valor lá. Então, voltando aqui, R$282,64. A minha fatura não vence agora. Ela ainda vence no outro mês. Mas, como eu não vou comprar mais, eu já vou pagar antecipado. E quatro. R$4,65 do seguro cartão protegido. Mas, aqui, tem um detalhe. Aqui, tem esse valor por fora. Então, eu tenho que botar junto. Tenho que recolocar ali o valor junto. Que é diferente do Inter. Pronto, eu aumentei mais um pouquinho. Por que é que diferente do Inter, não tem como acrescentar o seguro do meu cartão? Então, eu acrescento no mesmo valor. Aí, eu coloquei fatura do Santander Free. Eu escolhi pagar a fatura com pontos, né? Do meu cartão. Resgate feito. Mais um resgate de pontos do meu cartão-banca original. Resgate feito. Já está aqui, ó. Pronto. Você acaba de resgatar 363,06 centavos. Pagar a sua compra realizada no cartão de crédito. Pronto, já está aqui. Aqui está o comprovante de resgate, né? Aqui está que meus pontos zeraram, ó. Bom, concluindo o vídeo. Já foi feito o resgate de pontos. Foi para a minha fatura. E... Já fiz... O agendamento do pagamento do meu cartão Santander para amanhã. Eu encerro o vídeo aqui. Um boa tarde para todos. Continue se inscrevendo no canal. Dando um joiazinho. Não deixe de se inscrever no canal. Nem de compartilhar meus vídeos. E... Se quiser convite para o banco original. Está aqui. É só dar um toque que eu tenho uns convites, tá? Boa tarde para todos. Boa tarde para todos.